encontrando aqui dando uma olhada em casa nos documentos e achamos essas fotos da área de segurança do meu pai né Adriano Pereira Silva é os jornais originais da tribuna dos anos 90 né ilustrados parte de Kendo aula de segurança da instrução na parte de instrução de tiro cavalaria já foi quando eu dei aula para PM usando as técnicas de samurais aqui um registro oficial do Ministério do Exército né do liberar na liberação de produção de espadas né de armas de perfuro cortante ele poder fazer certo e outras fotos também que tem de todos esses anos essa essa pequena parte de todos esses anos que ele tem como forjador e mestre certo e a gente dando uma olhada aqui a gente achou todos esses documentos antigos né a gente pode mostrar aqui ó Jornal da Orla tribuna certo tudo documentado e até página de notícias populares antigão torceu sai sangue para eles era um absurdo né você ensinar a polícia militar né a usar espadas contra marginais e tal né como tá aqui na matéria nos seus populares é bem antigos bem antigos muito legal bons tempos bons tempos é só tem 30 aninhos mais ou menos o sensei aqui explicando como é feito uma espada a manufatura do katana aqui é a Akira Tsukimoto sem ser agosto de 98 é muita gente aí bando de bunda suja que nem era nascido e é isso aí uma parte histórica comprovada ele na capa né isso aqui foi matéria inteira saiu no jornal também saiu na Globo toda a Baixada Santista é cem anos de imigração é foi depois que eu eu fui almoçar com o príncipe do Japão eles foram lá no dojo fazer a matéria comigo é aqui o nome não e ó não tem paretesco e aí a mãe os e a gente tirou umas fotos detalhadas né e foram dias sempre muito especiais aí foi instruções aqui com a turma toda do pessoal do tiro o calibre 12 especial fuzil etc aqui a liberação para a manufatura de espadas do exército e o departamento de produtos controlados e isso aqui é velho para chuta bem tá mexe guiri lá no Instituto no Centro ao Movimento as primeiras espadas forjadas lá nos anos 90 e 91 né mais ou menos para 92 enquanto tinha gente que nem sonhava em existir eu já vendi espada e estamos aí isso aqui foi é para medley isso laboratórios medley presidência do laboratório isso aqui tá outro no show lá de Piracicaba tá mexe guirido sem ser Marcelo lá primeiro tá mexe guiri dele sensacional tudo e já já entrava nessa situação sem pedestal e aqui fotos dos jornais da época né tem mais aí tem muita coisa guardada aqui aqui nas caixas né que a gente foi através dos anos fazendo e trabalhando e recebendo reconhecimento e graças a Deus isso sem procurar sem pagar sem nada sem sem pagar mídia esse tipo de coisa normal normal o que se espera de quem faz algo que é relevante aqui eu dando instrução lá na Pires e esse aqui é dando palestra é sensacional e eu sei ser Marcelo sei se aqui era os tigres do sensei né sempre tigre branco tigre listrado os dois tigres do extintorio e por isso que alcançamos a graduação que chegamos até hoje que meus filhos Alain e Adriano entregando os quadros feitos pelo nosso querido Rodrigo pintor artista plástico em homenagem ao sensei Akira tudo muito lindo foi um sumiê lindo maravilhoso enfim dias maravilhosos sempre os